Bom dia, Chico Filho. É você de casa que acompanha o Balanço Geral Manhã. Eu estou aqui com a Dona Maria do Socorro, mãe de Janaína Bezerra, que foi morta e estuprada neste final de semana após uma calorada na Universidade Federal do Piauí. Dona Maria, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que o momento é difícil para a senhora, para toda a família. Como foi que a família teve conhecimento que a Janaína saiu para essa calorada e depois foi encontrada morta? Eu estava dando 10 horas, a tia dela ligou, pensando que ela estava dormindo aqui ou na casa da coleguinha dela. Eu digo, não, eu vou saber se ela está dormindo lá, que elas saíram juntas, com a colega dela. Ela disse que ela tinha sumido, falou, não, ela sumiu, não deu contato e eu liguei nada. Aí demorou poucos minutos, eu recebi a notícia que ela estava no hospital da primavera. Era 10 horas da manhã, já quase 11 horas, e quando eu cheguei lá, encontrei minha filha morta. Não acreditei, fiquei desespero, sem saber o que fazer. Aí ele tirou a vida da minha filha, eu quero só justiça, justiça. Eu só quero justiça, eu quero que ele pague, que ele pense com a minha filha. Eu quero que as pessoas grandes tenham mais cuidado, porque muitas mães já perdeu, não vai perder não, já perdeu. Porque lá dentro tem tudo, lá dentro tem, dizem que tem sala fechada, não tem um segurança, não tem nada. Ele já ia desovar minha filha, a sorte que esses rapazes iam passando e viu. O outro já ia dando a volta no carro para botar, porque eles são filhos de papaizinho. Filhos de papaizinho, acham que pode tudo. Olha mãe, vou falar para todas as mães, muito cuidado com as suas filhas. Porque minha filha, era tudo para mim, e eles tiraram a vida da minha filha, destruíram o sonho, quero justiça. Para não acontecer mais com as outras mães, porque se não tomaram providência, muitas mães vão perder, muitas. Não é só eu, muitas já perderam e muitas vão perder. Tudo lá dentro, já aconteceu muitas coisas. O que é que a família exatamente soube a respeito desse caso? Que apenas um rapaz foi detido, que foi o Tiago. Então existe a suspeita de um segundo envolvido também? Tem, diz que foram dois. Minha filha teve dois estupros, foram dois. Porque ele diz que costuma dividir. No caso do Tiago? É, diz que foram dois. Pegaram minha filha logo, porque só um não dava conta. Porque minha filha, não dava, porque minha filha foi muito machucada. Ela ia dar um jeito de escapar dele. Aí foi dois, foi dois. Minha filha foi muito sofrida, nunca imaginei, nunca, nunca na minha vida. Dona Maria, quem era a Janaína? O que ela fazia? O que ela sonhava? A Janaína sonhava, o sonho dela era ser jornalismo. O sonho dela era ajudar a família, ajudar as irmãs. Nós lutamos, eu sou vendedora de din-din. Ela me ajudou, ela começou a fazer bolo no pote para ajudar o maior. Botei minhas pequenas para ajudar, para a entrega. Ela sabe, meu filho me ajudou muito, porque o bem dela, ela ajudava a família. Ela disse, mãe, eu vou conseguir e a senhora vai ver. O sonho dela era ter a casa dela. O sonho dela era ajudar a gente, eu só quero justiça. Tiraram minha filha muito nova, com 22 anos. Tiraram o sonho dela, tiraram tudo dela. Ela lutou muito, nós lutamos muito. Tudo aqui era para ela, tudo. A família tinha conhecimento que ela já tinha ficado com esse rapaz, como ele relatou durante o depoimento? Não, eu não tinha reconhecimento. Ela nunca chegou com ninguém. Eu perguntei a ela, minha filha, você tem namorado? Ela, mãe, não tenho. Meu namorado é meus estudos. Ela não tinha namorado. Ela não tinha conhecimento. Eu disse, aí, eu nunca vou, porque senão ela ia falar. Aqui em casa, ela só saia de uva. Mãe, estou chamando. Quando ela tinha dinheiro, ela ia de uva. Quando ela não tinha, ia de onde? Não tenho conhecimento. Minha filha nunca chegou nada. Minha filha, eu não tenho conhecimento. Minha filha beba. Minha filha nunca chegou beba. Minha filha tem raiva de quem bebe. Minha filha não gosta de jeito nenhum. Minha filha não tinha namorado. Minha filha era pura. Minha filha nunca teve nada com ninguém. Eles tiraram a pureza da minha filha. Minha filha, eu odeio esse tipo de coisa. Minha filha, eu não tenho conhecimento. Minha filha, eu só queria vencer, vencer. O sentimento é de revolta, mas também de vocês lutarem por justiça para que esse rapaz seja punido e condenado pelo crime que cometeu. Eu não quero que ele saia. Se ele sair, ele vai fazer a mesma coisa. Ele tem que ficar preso todos os dois. Quem for, eu quero todos chamados, todo mundo. Alguém viu alguma coisa. Tenho certeza, muita gente. Eu vi na escrava da universidade. Tinha muita gente. Estava no escuro. Por que não botaram a luz? Ele aproveitou a oportunidade. Minha filha, minha filha, jamais ia aceitar uma coisa dessa. Minha filha, eu tenho certeza, eu sou mãe, eu conheço. Minha filha não ia porque a gente conhece. Quando a pessoa é boa e a pessoa é ruim. Eu conheço o coração de minha filha. Jamais minha filha ia aceitar ir com ele para fazer o que não pede. Minha filha, tem raiva de homem desse jeito. Minha filha não ia. O sonho da minha filha era vencer, vencer. Eu só quero justiça, justiça. Minha filha queria só vencer e ajudar a família. Mãe, eu vou ter minha casa, eu vou ajudar minhas irmãs. Minha filha só queria vencer. Eu só quero justiça. Eu quero que esse vagabundo pague. Olha, vagabundo, tu tirou a vida da minha filha. Tu tirou. Tu não tem irmã, não. Pode acontecer com uma família. Para você sentir a dor. Você não sabe a dor. Mãe, eu sei que você não tem culpa, mas você tem um monstro na sua casa. Você tirou a minha vida. Eu sei que você lutou por sua filha. Você tem um monstro na sua casa. Você criou um bicho. Eu considero um bicho, um bicho que faz uma coisa dessa, mãe. Me desculpe eu lhe dizer, mas você criou um monstro. Eu quero justiça para não acontecer com mais mãe. Porque mãe sofre. Eu estou sofrendo muito. A perda da minha filha. Minha filha é um bem precioso. Eu amo minha filha. Eu acho que minha filha é um bem. Tudo era para minha filha. Eu tinha aquele cuidado tão grande com a minha filha. Eu acho que você é mãe, você entende. Eu quero que ele pague. Pai, deixe o seu filho pagar pelo que ele fez. Para você não chorar depois por ele. Deixe ele pagar. Está certo, dona Maria. Muito obrigado pelas suas informações e disponibilidade. Por ter aceitado falar com a nossa equipe nesse momento tão difícil. Só para completar aqui, Chico Filho. Neste domingo, a justiça converteu em preventiva a prisão de Tiago Barbosa, que é apontado como o principal suspeito de matar e estuprar a estudante de jornalismo Janaína Bezerra. O DHPP vai continuar investigando esse caso. Ainda nesta segunda, a Universidade Federal do Piauí anunciou a suspensão das atividades acadêmicas e hoje à tarde vai ser realizada uma vigília e com homenagens para a Janaína e, é claro, dos amigos, familiares pedindo justiça. Mais detalhes sobre este caso o nosso telespectador consegue acompanhar acessando o nosso site adesmais.com. É com você no estúdio. É com você no estúdio.